O que você está fazendo aí, rapaz? Esse lugar aí é ruim, aí não dá peixe. Não dá o quê? Já peguei dois. Dois o quê? Dois bacalhau, hein? O quê? Não tem jeito mesmo. Por que você não foi trabalhar, Jeca? Depois você acha ruim quando o coronel desconta o dia, né? Ah, não amola, unha. Hoje eu só quero comer bacalhau. Jeca, o negócio está ruim. O coronel Felipe está perdido. E por que você não vai procurar ele? Ah, não é nada disso. Chegou o doutorzinho, filho do coronel Bonifácio, que veio ajudar ele na campanha. E o que eu tenho com isso? Não tenho nada com isso. Eu não sou vereador, não sou disputado. Ah, vamos plantar batata. O que eu quero é comer bacalhau. Tchau. 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 Tchau.